O movimento de obração é estétil, mas significa a base. Eu não acho que o voto comparelto nos visitar, sendo o céu mais pra ele, porque nós moramos por isso e o que nós moramos por nós. Então, se você for pra ela, o Gustavo está tentando, é que o Gustavo está tentando. Aqui, o Gustavo, está na sede da terra, é que o Gustavo está tentando, e os presidentes, eles estão tentando, mas sempre bunları na sede da sua vida. O que é que é uma dessa de pente, Lourival? O que é que eu vou fazer? 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 O que é que eu vou fazer?